Eita nóis! A gente tá de volta e em comemoração ao Dia dos Namorados, o Avancar em parceria com os restaurantes Belle Epoque, Capitão Picanha, Calçada Alta e as lojas O Boticário, Analu Boutique de Lojas e o Instituto de Estética Integrada, Boutique de Joias e o Instituto de Estética Integrada realizam a promoção do Dia dos Namorados, porque o casal Avancar merece momentos inesquecíveis. Serão três jantares românticos com direito a presentes especiais para cada casal. Par de alianças, massagem relaxante para o casal, kits, o Boticário e para participar é tão fácil. Vá até o Instagram do Avancar, no arroba cartão Avancar e veja passo a passo de como participar dessa super promoção. A promoção vai até o dia 6 de junho. Os três ganhadores serão publicados no Instagram do Avancar no dia 7 de junho, às 10 horas da manhã. E não esqueça das regras, tá? Tem que deixar o perfil aberto para poder aferir se você seguiu, se fez tudo o que estava pedindo lá no Instagram do Avancar. E é proibido marcar celebridades e fakes. Nesses dias dos namorados, use o seu Avancar para comprar o presente para o seu amor, porque com o Avancar você só tem a ganhar. Dado o recado? Dado o recado. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones. Alô, você que está ligado com a gente pelo nosso Facebook, pelas redes sociais. Alvo de memes na internet de críticas por parte da oposição, o diretor-presidente da Prodan, o João Guilherme de Moraes, coleciona viagens desde o dia em que assumiu o cargo. Quem conta os detalhes é Juliano Couto. Olha, é isso mesmo. O diretor da Prodan, o João Guilherme, ele já está numa nova viagem agora para a Letônia, onde ele vai participar aí de uma conferência. A gente está bem aqui no prédio do Prodan, mostrando a situação aqui. A gente percebe que acabou virando vários alvos aí do João Guilherme. Foi alvo de memes na internet, porque em pouco mais de 100 dias o João Guilherme acabou virando alvo, porque ele realizou várias viagens. Em menos de 100 dias no cargo, já foram muitas as viagens. E a gente tem informação que o Prodan acaba passando por problemas financeiros. E aí, de acordo com o governo Wilson Lima, alguns gastos deveriam ser enxugados aí. Muitos dos processos desenvolvidos aqui no Prodan estão sendo enxugados. Muitos dos processos agora são digitalizados. Por exemplo, a gente teve a questão da matrícula esse ano. No único dia, mais de 80 mil alunos conseguiram fazer a matrícula. Isso aí mostra que realmente o processo dá certo. Mas aí os memes acabaram surgindo devido a essas várias viagens feitas pelo presidente do Prodan, que acabou virando alvo aí de piadas na internet e também alvo da oposição lá na Assembleia Legislativa. A gente continua acompanhando esse caso e a reportagem completa. O telespectador da TV em Tempo vai acompanhar ainda hoje no Jornal em Tempo, às 6h15 da tarde. Volto ao estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Lembrando que ele está sendo motivo de brincadeiras e de memes da internet, porque ele está viajando demais, não está ficando no posto da Prodan. Eu me lembro de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República, que na época lá que tinha lá o pessoal que fazia piada em TVs, aí, programas de TVs, ele acabou sendo apelidado também de Viajando Henrique Cardoso, porque vivia viajando. 12 horas e 24 minutos, a ponte Poranga, na AM-010, que dá acesso ao município de Itacoatiara, está em situação de risco de desmoronamento e tem preocupado os moradores das comunidades próximas, que temem uma tragédia. Quem traz os detalhes é o William Cidade. A ponte da Poranga fica no quilômetro 265 da rodovia AM-010. Possui 20 metros de extensão por 10 de largura, sendo duas pistas de rolamento com 3,5 metros cada uma delas, além de dois passeios laterais para pedestres. Essa aqui é a ponte da Poranga. Por essa ponte passam milhares de veículos todos os dias. Esse é o único acesso ao município, tanto para quem vem de Manaus, como para as pessoas que moram aqui na estrada. Para também para cá é perigoso, não tem um corremão aqui, de repente alguém passa e cai nesse buraco aqui na frente. Está difícil a situação da ponte? Está difícil, está difícil. A ponte a qualquer momento pode cair? Qual momento pode cair, a rua está cheia de mato, para ir para frente, olha ali, vai apertar a barreira, cheia de mato, onde passa o pedestre, cheia de mato. Rapaz, a situação da ponte está caindo aqui aos poucos, o que a gente está vendo aqui está descendo ela. Todo dia o senhor passa aqui? Todo dia eu passo aqui nela e é muita gente que passa, está numa situação que está feia. O vereador Bosco Rodrigues disse já ter questionado, junto aos vereadores e ao prefeito, a situação de risco da ponte da Poranga. No dia 7 de abril deste ano, nós estivemos aqui nesta ponte, verificamos que há um desmoronamento de terras aqui nas cabeceiras da ponte e por isso resolvemos tornar público, fomos até o prefeito, apresentamos ao prefeito e ele imediatamente entrou em contato com o governador e o governador ficou de mandar os técnicos ir até o local para ver a real situação. Isso foi feito, mas nenhuma providência foi tomada até o momento. Desta forma, estamos aqui solicitando e cobrando para que algo seja feito, para que Itacoatiara não seja surpreendido com o desmoronamento dessa ponte. Não sou engenheiro, mas entendo que há uma necessidade de se fazer esse reparo antes que o pior venha a acontecer. E a ponte, como vocês podem ver, está nessa situação. Aqui na ponte não tem um corrimão, era para ter um corrimão aqui. E aí, aqui passam crianças, jovens, senhoras, senhores, tanto pessoas que caminham aqui pela estrada como quem mora nos bairros aqui próximos. A ponte está nesse jeito, as condições são essas. 12 horas e 27. Não precisa ser engenheiro para poder perceber a situação dessa ponte, nem precisa ser engenheiro. São 12 horas e 27 minutos. Emerson está pronto? Emerson Santos, Minuto Oferta! Baratão da carne, barato mesmo para você. E olha, gente, esse aniversário maravilhoso, um aniversário imperdível, pipocando na loja. Muitas ofertas e promoções para você. E hoje é a quarta da fralda, isso mesmo. Atenção, papai, atenção, mamãe. Dá uma passadinha aqui que você vai encontrar. Muita fralda na promoção, aí de R$ 14,69. Tem a fralda Max Baby, prática de R$ 8,99. Tem muito mais. Olha, tem a fralda Pompom, proteção de mãe. Na compra de três pacotes, cada uma sai R$ 9,99. E mais, a papinha Nestlé, R$ 12,99. R$ 2,99 a papinha, para você aproveitar no baratão da carne, barato mesmo para você. Hoje é quarta-feira, é um excelente dia para você fazer todas as suas compras e as suas ofertas, é claro, que você vai encontrar nesse corredor. Atenção, papai, atenção, mamãe. Baratão da carne, barato mesmo para você. A promoção do dia é a quarta da fralda. Márcia, contigo. 12 horas e 28 minutos. Muito obrigada, Emerson Santos. Vamos ao Presidente Figueiredo, é isso, é Beire. Vamos trazer a notícia de Presidente Figueiredo agora? Lá em Presidente Figueiredo, alguns alunos que moram no quilômetro 880 precisam andar por pelo menos quase 5 quilômetros. Sabe por quê? Porque o ramal não está asfaltado. Quem conta essa história para a gente é o Jackson Salvaterra. Boa parte dos ramais de Presidente Figueiredo estão em péssimas condições. No ramal do Paulista, que fica no quilômetro 180 da BR-174, não é diferente. Trafegar por aqui requer bastante cuidados. Os buracos que se formam na estrada dificultam até mesmo no escoamento das produções. Este produtor gravou um vídeo no momento que ficou atolado. Pelo amor de Deus, no próximo verão, ajuda a nossa comunidade a recuperar os seus ramais. É impossível para nós, agricultores, viver uma situação como essa, porque não é fácil produzir, na hora de transportar a produção, ter o prejuízo de ficar atolado nos nossos ramais. Por favor, invista o orçamento do Estado e do município naquilo que traz benefício para as comunidades. Viajamos cerca de 27 quilômetros no ramal e nos deparamos com várias situações. Esta árvore caiu no meio do caminho. Para continuar nossa viagem, tivemos que retirá-la. E olha que não foi fácil. Este trecho mais parece um lago. Cerca de 100 metros no ramal está debaixo d'água. As pontes são improvisadas. Segundo os moradores, o poder público nunca esteve aqui. Tudo foi feito através de cooperação. Mais na frente encontramos este ônibus escolar que transporta os alunos para suas casas ao longo do ramal do Paulista. O motorista tenta subir essa ladeira, mas fica atolado no meio do caminho. O jeito foi os alunos seguirem viagem andando. Todo dia, todo santo dia. Chuva, criança pegando chuva, pegando sereno. Este carro menor acelerou para tentar subir desviando do ônibus. Calma, rapaz. Deu, senhor. 12 horas e 30 minutos. Tem mais Emerson? Claro que tem Emerson Santos. Minuto perto para Emerson. Tem sim, senhor, Márcia. E para você, telespectador do programa da comunidade, eu continuo aqui. É aniversário, viu? Se é aniversário, está pipocando muitas ofertas e promoções. Que preço é esse, gente, do Ninho, hein? Que preço é esse? R$ 9,89. A lata do leite Ninho, uma promoção imbatível. R$ 9,89. Até eu vou comprar, viu? Aqui no Baratão da Carne. Estou na loja do Japií. Olha o tamanho dessa loja aqui. E você sabe, o melhor açougue, viu? Peixaria, açougue, tudo que você quer comprar para a sua casa em um só lugar. Vamos aproveitar esse aniversário, hein? Aniversário do Baratão da Carne. Um festival de preços baixos para você. Um arraial de promoções também. O melhor atendimento de Manaus. Aquele rancho que você precisa fazer para a semana e também para a quinzena. Você encontra em um só lugar. Baratão da Carne. Aqui é muito melhor. Márcia, bora comprar. Vamos economizar, Márcia. É bom. 12 horas e 31 minutos. O programa da comunidade está terminando, mas ela está aqui para fazer para a nossa alegria. Socorro Sampaio para o Amazonas.